Diga agora, diga agora. Não, sim. Olha pra cá, menina, pede uma coisa de burro. Quem sabe tu não ganha? Tem a sorte de ganhar, vai. O burro já saiu de pergunta. Não, aí tem outro, vai. Ah, não sei o que, postioli. Vai. É da postioli, meu senhor, meu senhor. Como é o nome dele, Jardim? É, eu sei. Ai, veja aí teu filho. Ai, menina, aqui você não vai gastando. Diga agora. Vai, menina. Você resiste o velho. Olha, essa menina aqui, é a menina do vídeo que disse, eu quero uma casa. Olha, vem pra ela direitinho. Não, tem, eu não. Olha aqui, ela tá orando agora, pedindo a Deus. Deu uma casa logo a ela. Ela já não quer mais pedir algo que não, ela quer pedir a Deus. Dê a salve pra câmera, então. Dá salve pra câmera. Tchau, Mati.